E olha só, falando em movimento, eu já começo com uma reportagem mostrando que muita gente chegou em Guarapari neste sábado. Teve muito movimento na rodoviária. Confira! A rodoviária ficou movimentada neste sábado com as chegadas de turistas para curtir o carnaval em Guarapari. O Bernardo veio de Belo Horizonte e mesmo depois de passar horas viajando, está animado para curtir o carnaval da cidade. Saí de BH, deixei o trabalho lá e vim pra cá pra descansar mesmo. Mas teve também quem veio em busca de descanso com a família no feriado prolongado. A gente já tem familiares que moram aqui, né? Aí a gente veio. Acho um lugar tranquilo, gostoso de ficar, convivência muito boa. De acordo com a administração do Roda Shopping, somente neste primeiro dia de carnaval, 3.500 turistas devem chegar aqui na cidade. 80 ônibus interestaduais e 60 ônibus intermunicipais. Em total de 140, pode chegar até 150 ônibus hoje chegando na rodoviária. Eu calculo os 3.500 chegando na rodoviária hoje aqui. 3.500 pode chegar até mais um pouquinho. O Edmar é taxista há 10 anos e relatou que no começo do dia fez mais do que o dobro das corridas de um dia comum. Na baixa temporada a gente tem que disputar para fazer duas corridas, três no máximo, né? Quase o dia todo. Mas quando vem assim a alta temporada, aí melhora para todo mundo. E a chuva no início da manhã não impediu os turistas de aproveitar. Tinha gente se exercitando no calçadão da Praia do Morro e, é claro, também pegando aquela praia. Já vindo aproveitar. Não precisa ter chuvinha, mas tá bom. Hoje aproveitar, né? Aproveitar que a gente está aqui semana toda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.